E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá diferente, hoje é uma collab com o canal da Lina Elias, tá legal? O canal dela é bem legal, ela mostra rotinas diárias com as crianças, ela dá dicas de faxina, dicas de organização, tem receita, é bem legal. A gente vai fazer uma collab, vai ser um bolo de cenoura. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Depois de assistirem o meu, vocês vão lá no canal dela, assistam o vídeo dela, deixa like, ó, like pra ajudar, tá? E se inscreva lá, se você ainda não é inscrito, tá legal? Ah, e se inscreva aqui no meu também, porque se você não for inscrito, não é, tem que se inscrever. Agora eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês, verem como é que ficou. E o bolo ficou assim, tá? Olha só que gostosura. Nossa, tá uma delícia. Vocês querem a receita desse bolinho? Acompanha o vídeo aí, tá bom? Pra esse bolo de cenoura, nós vamos usar duas cenouras grandes, meia xícara de óleo, duas xícaras de açúcar, quatro ovos, duas xícaras e meia de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. A farinha já está peneirada, tá? Eu vou cortar a cenoura e vou bater no liquidificador com o óleo, o açúcar e os ovos. A forma que eu vou usar é essa de 24 centímetros. Agora eu vou bater no liquidificador, pra depois colocar junto com a farinha de trigo e o pó royal. Agora eu vou colocar a mistura do liquidificador aqui e vou misturar a farinha aos poucos. Aqui, eu vou mexendo aos pouquinhos, vou acrescentando a farinha e por último eu acrescento o pó royal. Depois que eu misturar isso aqui tudo, eu volto pra vocês verem como ficou. Ó, já bati tudo aqui, agora eu vou colocar uma colher de pó royal. Pra quem não sabe, essa tampinha equivale a uma colher de pó royal, tá bom? Bom, forma untada com margarina e farinha de trigo. Já coloquei a massa na forma. Agora eu vou levar pra assar em forno pré-aquecido por 10 minutos. Ele vai ficar no forno mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, até que ele fique douradinho, ou você enfia um palito e ele saia sequinho, limpinho. E assim ficou o bolo de cenoura, tá? Ele ficou uns 50 minutos no forno. E agora eu vou jogar uma calda de chocolate aqui por cima. Na verdade, uma cobertura de chocolate. Já tem receita aqui no canal. Agora aqui eu vou jogar a cobertura. Vou jogar só na metade do bolo, porque algumas pessoas preferem comer sem a calda de chocolate. Então, vou colocar só na metade. E aí, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Fica uma delícia esse bolo. Muito bom mesmo. Não se esqueçam de ir lá no canal da Aline Elias, tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Deixa aquele like. Ativa o sininho, tá? Pra receber todas as notificações. E se inscreva no nosso canal, tá? Se você ainda não é inscrito. E não esquece. Like, ó. Like.